E aí pessoal, bem-vindos ao Cozinhando com Moretti. Hoje nós temos a receita maravilhosa, hoje nós vamos fazer um antepasto de berinjela, que é uma entrada maravilhosa com uma torradinha, com pão sírio e você não pode perder. Mas antes de iniciar nossa receita, eu espero você que não é inscrito no nosso canal, inscrever-se, dar um like nos nossos vídeos e nos curtir no Facebook, no Instagram e no Twitter, ok? E você que já é inscrito também, deixe seu comentário em nossos vídeos, é muito importante para a gente, ok? Aí sim nós vamos começar a nossa receita. Então pessoal, para iniciar a nossa receita, nós vamos precisar de berinjela, aqui nós estamos utilizando seis berinjelas grandes, nós vamos utilizar um azeite de boa qualidade, aqui nós vamos estar utilizando pimentões vermelhos e amarelo, aqui eu estou utilizando três pimentões médios, aqui nós vamos estar usando uva passas branca, duas cebolas grandes, picadinha, azeitona picadinha, aqui nós vamos estar usando pimenta do reino, branca moída, sal, e aqui eu estou utilizando uma cabeça de alho, bem picadinha, ok? Porque o sabor do alho é todo especial. Então agora nós vamos para a nossa panela, que eu já estou aquecendo ao fogo, e vamos acrescentar azeite. O azeite nessa receita, pessoal, ele é generoso mesmo. Então aqui nós vamos colocar o azeite, ó, bastante azeite. Agora nós vamos acrescentar aqui o alho. E já vamos acrescentar também a cebola, porque a cebola refogando junto ao alho, não deixa que o alho queime, então, e já vai transferindo os seus sabores, ok? Vamos lá. Aqui agora nós vamos dar uma misturada aqui nesses dois ingredientes, ó. E vamos deixar a cebola refogando aqui junto ao alho, e elas ficam bem transparentes. Vamos lá. Então, pessoal, a nossa cebola já está num ponto ideal. Eu não quero ela tão mole, para ela não desmanchar na nossa receita, ok? Então agora, nós vamos acrescentar os pimentões. Ó, olha a explosão de cores que já começa a nossa receita. Ó, aqui a gente já dá uma refogadinha nele aqui, junto com a cebola e o alho, já vai transferindo mais sabores. Olha aqui que maravilha. Olha que maravilha. Deixamos refogar mais um pouquinho. E já podemos acrescentar a berinjela. Aqui essa berinjela, eu piquei, deixei ela de molho, para ela não escurecer na água, e com sal. Ok? Ó. Agora, muita gente espreme a berinjela, para não ir água, mas isso aqui, quando ela estiver refogando, essa água seca também, então não precisa ficar espremendo a berinjela. Ok? Ó. Já vamos dando uma misturada. E essa berinjela, ela reduz muito o seu tamanho. Olha, pessoal. Vamos acrescentar outra berinjela. Ó. 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 Agora vamos mexer bem. E vamos deixar ela refogando, mais um pouquinho, para a gente colocar os demais ingredientes. Vamos lá. Então, pessoal, passados uns oito minutinhos, aqui, que nós deixamos aqui, refogando a nossa berinjela, olha o tanto que ela já reduziu. Então, já é hora de colocarmos os demais ingredientes. Nós vamos estar colocando aqui, duzentos gramas, de azeitonas verdes, picadinho. Aí, a azeitona fica a critério de cada um. Tem gente que gosta dela, aquela azeitona preta. Aqui nós estamos usando a azeitona verde. Ok? Vamos misturá-la com a nossa receita, com os demais ingredientes. Vamos acrescentar agora, duzentos gramas, de uva passas branca. E ela está sem caroço. Olha aí, pessoal. Aqui eu escolhi a branca, porque a, porque a berinjela, ela já é escura. Então, dá um tom diferente, né? Para realçar o tom da berinjela. Ok? Agora, nós vamos colocar os nossos temperos. A pimenta do reino, branca moída. Ó. Aí é a gosto, tá, pessoal? Ó. Vamos acrescentar também o sal. O sal também a gosto. Vamos colocar uma quantidade generosa aqui e depois nós vamos acertando. E agora, vamos colocar mais azeite. Porque agora, ó, eu quero que esse atepasso, ele frite bem com esse azeite. Esse azeite vai dar um sabor especial. Aí não precisa reduzir a quantidade do azeite, não. Seja generoso com o azeite. Ok? Aí, nós vamos experimentar. Vamos deixar cozinhando. Aí nós vamos experimentar depois o tempero, acertando o sal. Se necessário, colocar mais azeite. Aí vamos seguindo a nossa receita. Vamos deixar ela refogar aqui, fritar bem esse esse antepasto agora. Então, pessoal, observem que a nossa antepasto, ele já está bem sequinho. Agora, nós vamos colocar o vinagre que vai acentuar o sabor da nossa receita. Aqui nós vamos estar utilizando aqui 100 ml de vinagre de álcool. Ok? Como eu já havia experimentado aqui, nós vamos colocar mais um pouco de sal. Ó. E também vamos colocar mais um pouco de pimenta do reino branca. e vamos colocar mais azeite. E agora vamos deixar esses sabores serem absorvidos pela berinjela. E voltamos mostrando o final da nossa receita, do cozimento desse antepasto. Aqui a gente está misturando um pouquinho aqui para misturar o vinagre, para ele dar o sabor marcante da nossa receita. Junto com esse azeite maravilhoso. Ok? Agora vamos esperar a nossa receita ficar bem sequinha. E voltamos. Então, pessoal, nosso antepasto está pronto. Agora, dando um acabamento na nossa receita, nós vamos colocar uma cebolinha aqui colhida na minha hortinha. ó, que maravilha. Agora vem aquela melhor hora, que é a hora de degustarmos a nossa receita. Aqui nós vamos pegar uma hoste de hostinha aqui, de farinha de trigo. Olha, pessoal. Que maravilha. Uma entrada maravilhosa. agora é degustarmos. Vamos lá. Hum! Que maravilha. E bom apetite. Então, pessoal, o que acharam do nosso antepasto? Essa receita é maravilhosa. Tem um sabor maravilhoso. Fica mais essa dica do Cozinhando Comorete. Essa entrada maravilhosa. Ok? E não deixa de curtir os nossos vídeos no YouTube e nos seguir no Facebook, no Instagram e no Twitter. Ok? Muito obrigado. Até a próxima. Tchau! 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 Tchau!